Então, item 27, processo 48.500, 17.94.2011.85, recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Norte-Nordeste-SA, em face do Auto de Infração nº 3, de 2013, lavrado pela SFE, que trata da verificação do cronograma de implantação das obras relativas à instalação de equipamentos nas subestações Colinas e Ribeiro Gonçalves, 500 KV, e do trecho da linha de transmissão Colinas-Ribeiro Gonçalves, C2, 500 KV. Diretor Lator, doutor André Pepitoni. O contrato de concessão nº 1, de 2008, regula a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, otorgada a Interligação Elétrica Norte-Nordeste. Conforme obras apresentadas no quadro 1. A SFE iniciou em 26 de abril de 2011 a ação fiscalizadora da IEN, com o objetivo de verificar a execução do cronograma de implantação desses reforços, atendimento aos requisitos do edital de leilão de transmissão, que teve o nº 4-2007. Foram registradas seis não conformidades, oriundas de oito constatações, assinaladas no relatório de fiscalização, integrantes do termo de notificação nº 70, e o relatório de fiscalização nº 2, integrantes do termo de notificação nº 85, emitidos em 27 de maio e 21 de junho, respectivamente. Para melhor a compreensão do processo de licenciamento ambiental, a SFE enviou ao IBAMA o ofício 420, de 31 de agosto de 2011, solicitando esclarecimentos a respeito de atraso no licenciamento ambiental de responsabilidade da concessionária de transmissão. Em resposta, o IBAMA encaminhou a nota técnica 19, na qual apresentou informações relativas ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento otorgado à IEN. Em 7 de janeiro, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela IEN, na manifestação do termo de notificação, a SFE entendeu comprovadas as não conformidades indicadas no quadro 2, lavou o alto de infração nº 3 e estabeleceu multa de R$ 170.840, e resignada com a autuação, em 23 de janeiro, a IEN interpôs recurso administrativo, contestando as não conformidades e os descumprimentos imputados. Inquereu a revisão dos dias de atraso imputadas transmissora e o cancelamento da multa relativa à não conformidade N2. Subsidiariamente, solicitou a conversão da multa em advertência ou ainda sua redução. Alternativamente, a imposição de penalidades solicitou que fosse avaliada a possibilidade de firmar um TAC. Em relação à não conformidade N1, a fiscalização constatou que a recorrente não realizou as obras no prazo de 21 meses estabelecidos na subclauso 1ª e 2ª do contrato de concessão nº 1, e de acordo com a carta ONS 186, as obras foram concluídas em 9 de fevereiro de 2011, conforme o TLP ONS nº 39. Esse atraso corresponde a 418 dias, dos quais 136 foram inicialmente considerados como não imputáveis à recorrente devido à questão ambiental. Em sua defesa, a recorrente alegou que o descasamento entre a data de entrada em operação comercial constante do contrato, nesse caso, 17 de dezembro de 2009, e a data efetiva de início da operação do empreendimento, 20 de dezembro, deveu-se às dificuldades encontradas durante o processo de licenciamento ambiental. A recorrente questionou a não inclusão de 72 dias de atraso de responsabilidade do IBAMA para a emissão do termo de referência. A não conformidade N2 foi imputada à recorrente por não disponibilizar em suas instalações documentação contendo todos os processos operativos determinados pelo manual de procedimento de operação para ser executados naquela instalação, seja diretamente através dos documentos MPO ou a critério do agente de documentação operacional próprio. De sua vez, a recorrente alegou que os problemas encontrados e autuados pela fiscalização foram solucionados, asseverou ainda que os pontos apontados pela fiscalização refletem o baixo desempenho da empresa contratada à época para operar o sistema de transmissão. Relativamente à não conformidade N3, decorre da constatação de irregularidades quanto à segurança das pessoas e das instalações na subestação Ribeiro Gonçalves 500KV, tais como a ausência de placas de advertência ao longo da cerca da subestação, divergência de identificação de equipamentos no campo em relação ao diagrama unifilar e em relação às telas do sistema de automação. Não houve oferta de contras-razões pela recorrente. Na conformidade N2-RF2, decorre da constatação de que a instrução de operação IOG03, manobras de recomposição da subestação São João do Piauí, estava incompleta. A fiscalização também não encontrou na instrução de operação o procedimento de recomposição dos compensadores série da subestação Ribeiro Gonçalves. Tal lacuna pode levar a erros na operação da linha Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí. Não houve oferta de contras-razões pela recorrente. Já na N3-RF2, que são dois relatórios de fiscalizações, concerne, por sua vez, a verificação do extintor de incêndio do Banco de Reatores da Subestação São João do Piauí, indicando a necessidade de recarga. Em sua defesa, a recorrente alegou que as irregularidades constatadas foram todas regularizadas. E, em junho, em juízo de reconsideração, a SFE considerou 208 dias de atraso como não imputáveis à transmissora. E, consequentemente, alterou a multa relativa às não conformidades N1 do relatório 1, N1 do relatório 2, reduzindo a multa, então, de R$ 170 para R$ 141.164,00, é o relatório. Procuradoria. Esse processo não foi examinado pela Procuradoria, mas trata-se aqui de um modo de infração lavrado em relação de atraso e operação das obras otorgadas à IEN, além de algumas outras irregularidades encontradas nas instalações das subestações. e a Procuradoria, então, opina pela presunção da legitimidade do alto de infração pela sua manutenção. Presente os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso por tempestivo. Quanto às não conformidades N1 do relatório 1 e N1 do relatório 2, a recorrente não contestou o atraso na conclusão das obras, limitou-se a argumentar que a maior parte desses atrasos não lhe seria imputável em razão de atraso no processo de licenciamento ambiental. Em juiz de reconsideração, a SFR reviu o cálculo da multa relativa a essas não conformidades por entender que o atraso por parte do IBAMA, correspondente a 72 dias para emissão do termo de referência, deveria ser considerado, eis que fundado em documentação comprobatória acostada aos autos. Assim, confirma-se a infração e a não conformidade nos termos do juiz de reconsideração, uma vez que a alegação exposta pela recorrente não justifica o descumprimento de suas obrigações como concessionário de serviço público nem exime de responsabilidade pelos fatos. Em relação à não conformidade 2 do relatório 1 e N3 do relatório 2, não prospera os argumentos da concessionária, a correção das não conformidades não anula a violação já caracterizada, totalmente visa adequar a conduta irregular da concessionária, evitando assim nova infração e reincidência. Referentemente à possibilidade de conversão da multa em advertência, sobressai o atendimento aos critérios do artigo 8, da meia 3 de 2004, quanto às consequências da infração, a CFE afirmou não serem de pequeno potencial ofensivo, com o que concordo, logo se afasta a possibilidade de conversão. E quanto ao pedido de celebração de compromisso de ajustamento de conduta irregular, observa-se que as irregularidades constatadas não são passíveis de TAC, por se tratarem de infrações de mera conduta, já consumadas e posteriormente corrigidas. Analisados os autos, infeliz-se que o cálculo da multa foram valorados todos os dados, logo entende-se que a fixação da multa foi adequada. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.1794.2011.185, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Norte e Nordeste, em fácil autoinflação nº 3, lavrado pela CFE, em razão de não conformidade na implantação das obras da ativa instalação de equipamentos nas subestações Colinas e Ribeiros Gonçalves de 500KV e trecho da linha de transmissão em 500KV Colinas e Ribeiros Gonçalves, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa de R$ 145.164,81, que deve ser recolhida no termo da legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A. para, no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada pela CFE no valor de R$ 145.164,81. Próximo item.